Olá, meu nome é Rafael Schmerling e eu sou oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu estou aqui para falar de câncer de pele. A pele é o nosso maior órgão e ela está exposta a diversas formas de agressão. Uma delas é a radiação ultravioleta, os raios que vêm do sol. Esses raios agridem a pele e, com o tempo, eles podem levar a dois tipos de tumores, os carcinomas e o melanoma. Existem ainda outras entidades um pouco mais caras, mas que não vem o caso aqui. O melanoma se manifesta como uma pinta, ela normalmente é diferente das demais, ela é maior, ela tem as bordas irregulares, várias cores e elas crescem. Elas precisam ser detectadas antes, precisa haver essa suspeita, porque uma vez operadas, elas podem ser curadas e o paciente está livre de qualquer problema. Os carcinomas se apresentam de formas diferentes, eles são ou pequenos nódulos ou eventualmente feridas e também, uma vez operado, precocemente, eles são facilmente curados. Quando a doença é mais avançada, quando você tem algum espalhamento, seja para as ínguas, nós temos as axilas ou nas virilhas ou outras mais profundas, nós temos situações um pouco mais complexas. E aí, o que vai fazer a diferença no cuidado do paciente é a integração de diversos especialistas. Patologistas clínicos, cirurgiões, o radioterapeuta, os médicos que lidam com os exames de imagem e o patologista. A integração de todos esses médicos vai conseguir tirar de cada área o máximo benefício. Então, as cirurgias mais complexas, a radioterapia mais sofisticada e, no campo da oncologia, algumas novidades. A imunoterapia, uma estratégia em que você consegue fazer com que o seu próprio sistema imune ataque o tumor. Tudo isso tem evoluído demais, mas, ainda assim, o mais importante é prevenir e tratar precocemente. A imunoterapia, uma estratégia em que você pode fazer com que o seu próprio sistema imune ataque o seu próprio sistema imune ataque o seu próprio sistema imune. Legenda Adriana Zanotto